Precisando de dinheiro no GTA? Eu tenho a solução. Procurem Mauro Mods e Pedro Mods, entrem nas pages e digam que veio pelo Dato e recebam um desconto insano. Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de Clash of Clans. Dessa vez uma coisa... Clash of Clans foi foda. Clash Royale, galera. Trazendo aí um videozinho muito épico com um convidado muito foda. Fala aí, Maikão. Fala aí, Dato. Fala aí, galera. Vamos combatar. Vamos fazer um combate épico aí. Vamos lá então. Galera, nós vamos fazer aqui. Nós somos aqui do mesmo clã. Então vamos aqui para a Batalha Amigável. Eu vou chamar a Maiko. Aceita aí porque tem gente online aí no clã. Senão a gente vai acabar duelando contra outros caras. Então a gente vai fazer um sistema aqui. Assim que eu chamar o Maiko vai aceitar, faremos uma melhor de três. Quem ganhar, tá suave. Quem perder, também tá suave. Vai ser só o perdedor. Então vamos lá. Quem sabe a gente faz os desafios aí do prendedor, do sal com limão, alguma coisa assim. Vamos lá, Maiko. Vou chamar em três, dois, um. Foi. Aceita aí, moleque. Aceita aí, moleque. Senão vai entrar outro caboclo aí. Vamos lá. Aí, pronto, pronto. Boa, boa. Então o torneio aqui, muito foda. E vamos que vamos com o show, não pode parar. Lembrando que o Dato tá gemadasso. É mentira, galera. Olha nas minhas cartas aí. Eu não tenho gema nenhum. O Maiko gemou. Gastou quase oito mil reais já de gemas e tá foda. Olha o que ele já vem ali. Já vem como? Cavalo, né? Já vem cavalo com gigante, uma bruxa. Porra, minhas cartas não tá vindo, hein, Maiko. Só porque eu tô gravando, a carta não vem, hein? Olha como ele já começa. Já começa mandando bala ali. Quando tu não tava gravando, tava vindo tudo, né? É, agora que eu tô aqui gravando, eu vou passar vergonha, hein? Vai, manda nela. Isso aí já é. A gente já foi. Toma. Toma, bruxona. Toma, bruxona. Porra, a carta não vem, mano. Nossa, a bruxa aí é uma maldita, velho. A miserável da bruxa morreu. Agora tem uma valquíria ali, uma mosqueteira e mais uns globings indo pro campo do Maiko. Vai começar a tomar, hein, Maiko. Queria dizer não, hein? Mas olha aí, olha o dano que eu já dei. Olha o dano que eu já dei. A primeira torre da rainha. A primeira torre da princesa já foi, moleque. Já foi, velho. GG. E agora é só segurar na defesa, né? Você tá ligado que o time aqui 1x0 é goleada, né, mano? Alguém tá aqui, Maiko. Alguém chegou pra você aqui, ó. Só colar. Ah, velho. Pô, essa torre é muita pelona, cara. Essa torre tava de gra... Aliás, de graça não, né? Eu vou soltar esse vídeo no dia... É nesse mesmo dia a qual eu estou gravando, certo, galera? E aí, o que que acontece? Essa torre, ela tá em promoção. Filho da puta. O que ele fez comigo, mano? Caralho, cara. As cartas não vêm, velho. Ó, ó. Porra. Aqui nós vai dar um dano aqui e um dano lá no rei, né? Isso, moleque. As cartas não tá vindo, então... Deixa eu ir lá na cama que é o gaquete, negou. Deixa eu ir lá na cama. Olha, já soltou uma bruxa ali. Vai, vai, vai. Vai, bruxa. Essa bruxa aí já vem no Kabumkeira. Só que aqui, ó. Ela vai tomar o dano de quem? Da Valkyra. Roda, roda, roda. Olha lá. Roda, roda a Jequiti, mano. Ela arranca muito dano. Essa mina é uma das melhores pra mim. Não tem jeito. Ela é muito foda. E, olha lá. 60 segundos. Agora é hora de Double XP. Agora é hora de Double XP. Vamos lá, moleque. Vamos lá. É isso aí. Vem aqui. Vem aqui, vem. Ó. Ó quem a gente vai soltar em cima desse gigante. Toma. Toma, gigante. Derrete aí, nego. Derrete aí, nego. Derrete aí que o meu sonho está arregaçando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora é hora. Agora é hora de arrancar essa defesa dele aí. Porque essa defesa tá chata. Vamos aqui mandar. Vamos mandar onde? Vamos mandar aqui. Ixi, meu Deus. Caralho, ela não ataca o... Ela não ataca o... Ixi. Aí sim, hein, Michael. Ó. A Valkyra fica em face. A Valkyra dizimou. Não, vou pra cima. Ó. Não esquece não. Ó lá. Ó eles vindo aí, Michael. 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 Olha o Dragão Bebê lá no ataque. Olha o Dragão Bebê no ataque, Michael. Vai segurando, moleque. Vai segurando. 10 segundos. Eu queria fazer triple, mas não vai dar. Vai dar pra dar PT. Não vai dar pra dar PT. Não vai dar pra dar PT. Vai. Vai, vai, vai. Vai que dá. Não, não deu. Não. Não deu. Essa foi a primeira partida, galera. Então nós vamos nos agilizar aqui os nossos decks. Melhor de 3. Melhor de 3. Lógico, é o melhor de 3. Se tiver tudo pronto, nós voltamos com a segunda partidinha pra vocês. E é nóis. Voltamos aqui, galera. Vou aqui chamar batalhinhas amigáveis. Vai, Michael. 3, 2, 1. Aceita aí, moleque. Senão vai entrar outro caboclo do nosso clã. E beleza. Já entrou. Vamos aqui. Perdi essa, acabou, né? Não. Vamos de 3 pra render o vídeo. Não. Perdi, acabou. Perdi, acabou. Não vai dar 2 direto. Não tem negra. Mano, as cartas não vieram, velho. Eu vou ter que mandar isso aqui, vai. Segura então, Michael. Fica aí, fica aí, fica aí, meu irmãozinho. Fica aí, meu irmãozinho. Olha só o que ele veio, velho. Olha que troço desgraçado de apelão. Levou tudo, velho. Puta que pariu. Aqui o bagulho é louco. Aqui o bagulho é louco. Ó, ó. Tô segurando esse GG aí. Toma um dano lindo. Boa, GG. Mano, minhas cartas não vêm, cara. Fudeu, hein? Coloquei carteada. Vai ser. O Servo já subiu, hein? O Servo subiu só no bafo, maluco. O Servo subiu no bafinho ali do Dragon News. Nossa, o Mike errou. Mike é mestre em errar o... Isso é mesmo, Mike. Tá precisando de óculos. Agora não acaba nem o Servo. Meu Deus, velho. Ah, filha. Vendo com essa peca maldita aí, mano. Vamos lá. Vamos lá que ainda tem poder de ataque. Vamos lá que tem poder de ataque. Vamos botar aí pra fuder aí. Vamos de mosqueteira pra cima dele aí, ó. Nossa, já tá combinando aí. Já arrancamos quase 900 de dano, já. Já arrancamos quase 900 de dano. Olha quem tá subindo pra cima de você de novo, Michael. Caralho, essa mosqueteira é chatinha também. Olha quem tá indo aí, Maicão. Olha o foguete da alegria, ó. Vai catar até o Dragão. Toma, Dragão. Nossa Senhora, o Dragão subiu. Levou tudo. Caralho. Agora Dragão vs Dragão aqui, certo, mano. Então vamos arregaçar. O motor real foi. Lá vem ele com esse jejum miserável. Aquele dia na live eu te executei, velho. Olha aqui, olha aqui, Maicão. Quem tá aqui pode te ajudar, ó. Isso, consome ele, consome ele. Aí, agora a gente vai pra cima da torre de quem? Olha, errou de novo. Caralho, velho. Vamos dar moral. Segue, eu já vi jogando. É, mesmo que eu já vi jogando. Agora segue a primeira vez, mano. Olha o tanto de dano que nós já demos ali. Porra, mano. O Cicero o seu é muito chato, velho. Nossa, joguei a carta errada. Joguei a carta errada, moleque. Eu vou ter que partir com um ataque ridículo. Vai, Peca. Vai, 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 vai. Caralho, sobrou tudo dele. Vai, 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 moleque. Sobrou tudo dele. Sobrou tudo dele. Vai, vai, vai. Regaça, regaça, regaça. Regaça, regaça. Não, 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 miserável. 14 de dano. Meu Deus, mano. Mas não vai ter jeito. Pô, venha, venha, venha coisa certa. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero. O bagulho ainda foi um frenético aqui. Minha torre ainda... Sai, miserável. Sai. Vai, vai, vai. Isso. Não, aí não. Vem, 10. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Não tem que fazer o outro, não. Olha o que ele fez. Filho da puta, velho. Filho da puta, velho. Ele empatou aqui. Seu mic tá me dando uma estourada, Michael. Caralho, mano. Puta que pariu. E agora? E agora? Vai, Peca. Vai, Peca. Segura, segura. Vai, Peca. Dá pra segurar, dá pra segurar, dá pra segurar, dá pra segurar. Dá pra segurar porque o bagulho é morte súbita, velho. Eu vacilei, mano. É capaz de eu perder isso aqui, velho. Porque eu fui direto de dano, não tô na... Ixi, já era, Michael. Já era. Não. Acabou. É GG. Vou finalizar com o balão. O balão não. Olha o foguinho. Olha o foguinho. Sonhou bola de fogo. Acaba, meu Deus. Caralho. Meu Deus. E aí, é GG, moleque. É 2 a 0. Não tem direito nem a nega. Vou deixar o Michael dar o seu tchau aí, caras. Galera, é isso. Então, um abraço. Falou, Dardão. Foi um prazer participar. É nice. É isso, galera. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like favorito. Se inscreva aí no canal, certo? Eu não sei com qual dos dois canals que vai. Acho que eu vou soltar esse vídeo no canal de... No meu canal principal. Pra avisar vocês que agora vai ter essas batalhas épicas aí no canal de Clash. Então, em breve vídeos no canal de Clash. Vamos que vamos. O chão não pode parar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui! Beijo nessas suas bundas. Obrigado.